Esse aqui é uma água limpa, um dos principais influentes do Lago dos Chigris, Vitânia Goiás. Estamos aqui na próxima cabeceira do rio. Esse rio, nessa época, ele é corrente. Porém, quando vai chegando a época da seca, ele corta. Ele corta devido ao desmatamento do desempreado, devido à falta de inteligência dos seres humanos. E aqui está a maior reserva de balassos aes da flora do cerrado. Com certeza é aqui. Essa pedra também monumental aqui, gigantesca. Já tem uns milhares e milhares de anos essa pedra. Oásis. No meio do cerrado. In the daytime, time for celebration. No use looking down, if it's over here. It's a world, a new creation. And the golden light of the morning makes it easy to comb your hair. And the love of a child, it's the time of the year. In the daytime, you can move a mountain. In the daytime, you can move a mountain.